Já é tarde, estou indo pro trabalho Mas eu sei que o dia não começou bem Estou atrasado como sempre Esse trânsito na cidade não me deixa chegar No meu carro vou ouvindo o Texas Hammer Esse é meu estilo e eu não posso mudar Pois eu sou cabói até debaixo d'água Esse negócio de escritório e papelada não dá Mas o bom de tudo isso é quando chega a noite Encontro a gruta Ayada no esquenta Tomar uma gelada na balada E no canto vamos todo mundo junto Levanta a mão pra cima e vamos soltar a voz Vamos soltar a voz Quando penso que acabou o povo chama Me dizendo que ainda tem a saideira Lá fora o fogo tola na caçamba Hoje estou com meus amigos cabeceira Estou falando que esse povo é bem pra frente Como dizem meus amigos É diferente Quanto mais fruto melhor Esse é o lema Fala aí emersão Esse é o sistema Não podemos esquecer do nosso lanche Pois sem ele nada tinha acontecido A galera na balada arrebenta Esse povo do chapéu E no canto vamos todo mundo junto Levanta a mão pra cima e vamos soltar a voz E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.